Então vamos falar um pouquinho sobre Boston Dynamics e robótica avançada. Vamos lá! Fazendo aqui um gancho no vídeo passado, eu fiz um vídeo sobre Black Mirror, aquela série que trabalha com tecnologia, que trabalha com possibilidades do futuro próximo em relação às novas tecnologias. E fazendo um gancho aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre essa instituição chamada Boston Dynamics. Bom, a história começou, pelo que eu me lembro, a primeira vez que eu tive contato com esse assunto foi em 2012, eu acho, 2010 para 2012, quando entre os grupos de conspirações da nova ordem mundial, surge um vídeo que mostrava uma espécie de robô semelhante a um quadrúpede, andando na neve, andando em solos disformes e com um desempenho inacreditável. A primeira vez que a gente vê esse vídeo, provavelmente vocês já devem ter visto esses vídeos da Boston Dynamics, eles estão espalhados pelo YouTube. Mas quem nunca viu um vídeo desses robôs da Boston, você toma um susto de início, você sente algo estranho. Dá uma aflição em ver os movimentos desses robôs. Na época foi uma coisa que ficou bem fomentada, né? Porque enganchou na FEMA, enganchou na nova ordem mundial, enganchou na redução populacional, enganchou nos temas conspiratórios e fazia muito sentido ver aquele robô dentro de um quadro da nova ordem mundial. Passaram-se acho que mais de cinco anos, cinco, seis anos, sete anos que esse vídeo foi lançado e hoje em dia nós sabemos que o vídeo se tratava de um vídeo da Boston Dynamics. Hoje em dia nós temos uma ampla série de vídeos. Os robôs da Boston, desde aquele primeiro protótipo chamado Big Dog, até os protótipos atuais, agora em 2018, nós temos então uma evolução de... vocês veem como que a tecnologia está evoluindo a passos lados, principalmente a robótica, né? De 2010 a 2018, nós temos uma evolução significativa nos protótipos da Boston Dynamics. Meu objetivo nesse vídeo aqui é mostrar pra vocês cada um dos protótipos desenvolvidos por essa empresa, até chegarmos aos mais refinados, os que foram lançados agora no início de 2018. Existem muitas outras empresas que estão desenvolvendo projetos semelhantes, tão revolucionários quanto a Boston. Então, é um universo enorme, é o universo da robótica. Eu vou explorar aqui somente os robôs fabricados pela Boston Dynamics. Vamos dar uma olhada. A Boston Dynamics é uma empresa de engenharia robótica que ficou famosa pela construção de robôs avançados, os quais possuem comportamentos notáveis como mobilidade, agilidade, destreza e velocidade. São robôs construídos com a finalidade militar, geralmente financiados pela DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, agência do Departamento de Defesa do Governo Federal dos Estados Unidos, responsável pelo desenvolvimento de tecnologias para fins militares. Aqui no Wikipédia que eu tô lendo pra vocês, eles apresentam o Big Dog, que é o robô que ficou mais conhecido da Boston, que são esses vídeos mais antigos. Eu vou ler rapidamente. O Big Dog é um robô que anda, corre, sobe e carrega cargas pesadas. O Big Dog é alimentado por um motor que impulsiona um sistema de acionamento hidráulico. Possui quatro pernas que se articulam como um animal, com elementos compatíveis para absorver o choque e reciclar energia de um passo para o próximo. Ele sobe inclinações de até 35 graus, atravessa escombros, sobe trilhas enlameadas, executa caminhadas na neve e na água e transporta cargas de até 340 quilos. Desenvolvimento do robô original foi financiado pela DARPA. O trabalho para adicionar um manipulador e fazer manipulação dinâmica foi financiado pelo programa RCTA do Laboratório de Pesquisa do Exército. É o robô mais conhecido, é o Big Dog. No Brasil, ela vem desenvolvendo uma série de robôs muito mais sofisticados do que o Big Dog. A mostrar para vocês aqui um deles chamado Cheetah, uma alusão a Cheetah, que é um felino que corre em alta velocidade, pelo fato deste robô também ser um robô recordista a nível de velocidade. Cheetah é o robô equipado com pernas mais rápido do mundo, ultrapassando 46 km por hora. Um novo recorde de velocidade em terra para robôs com pernas. O robô cheetah tem um mecanismo de articulações que se flexionam para trás, aumentando sua velocidade de corrida, muito parecido com o que faz o animal. A versão atual do robô cheetah corre em uma esteira de alta velocidade no laboratório, onde ele é alimentado por uma bomba hidráulica e usa um dispositivo de expansão para mantê-lo funcionando no centro da esteira. O robô cheetah da próxima geração é projetado para operar sem restrições. Ou seja, eles estão dizendo aqui, engraçado né, porque a Wikipedia está desatualizada. O robô cheetah, a princípio, como vocês veem nesse vídeo, ele corre em uma esteira. No entanto, esses protótipos já evoluíram, nós temos uma evolução basicamente digital, que é o Wild Cat. É o gato selvagem que ele corre também em grandes velocidades, no entanto, não está restrito à esteira. Ele corre de forma livre, né? É o que vocês estão vendo. A Boston, ela desenvolve também pequenos robôs de infiltração, né, para uso militar, como o SandFleer, acho que é assim que se pronuncia. Ele é um pequeno robô que pode saltar distâncias inacreditáveis e alcançar locais que você não imaginaria que um robô poderia alcançar. Esse robôzinho de rodinhas brancas, ele consegue penetrar em locais incríveis. Na verdade, o robô da Boston, que é o mais espírito em penetrar em locais difíceis, é o R-Rex, que é esse robôzinho que vocês veem. Ele pode literalmente entrar e entrapassar qualquer tipo de solo, por mais dificultoso que seja, ele consegue entrar em qualquer lugar, esse robô. No entanto, o robô mais notório da Boston Dynamics, é o robô chamado Atlas, que é a versão humanoide dessa tecnologia, né? Então, nós temos aqui um primeiro vídeo que vocês veem, que são os vídeos mais antigos, em que o Atlas ainda estava preso por cabos e restrito àquela região do laboratório. Hoje em dia, as últimas versões do Atlas, elas são bem mais sofisticadas. O robô, ele está livre de cabos, ele tem movimentos bem sofisticados, o que antes eram movimentos bruscos, né? Agora são movimentos bem sofisticados, que simulam o movimento do ser humano de forma muito precisa. Um dos últimos protótipos da Boston é realmente uma coisa desconcertante, que é o Handle Robot, que é como se fosse um Big Dog, só que com rodas. E ele pode, ele desempenha, assim, movimentos inacreditáveis em alta velocidade sobre as rodas. Ele tem aquele giroscópio que dá um centro de equilíbrio. Então, ele desempenha corridas e paradas bruscas incríveis, como saltos também, saltos inacreditáveis, esse robô pode dar. Corre em alta velocidade e salta qualquer tipo de obstáculo. Então, nós observamos, né, a evolução dos robôs da Boston, assim, em questão de poucos anos, como eles alcançaram um padrão cada vez mais refinado nos robôs deles, né? O que levanta várias questões acerca da... um futuro próximo, né? É louco, gente, porque a ciência, ela está avançando, assim, a passos largos. Então, a robótica a passos largos, a neurociência a passos largos, nanotecnologia, genética, todas as áreas da ciência estão, assim, num desenvolvimento galopante. Então, eu tô aqui falando, mostrando pra vocês os robôs mais atuais da Boston e, provavelmente, já existem robôs que estão sendo preparados e que serão lançados em 2019, final de 2018. A coisa não para, né? E existem milhares de empresas pelo mundo todo trabalhando com robótica e com o que há de mais avançado na ciência. Então, essas questões, por exemplo, apresentadas na série Black Mirror, né, num futuro próximo, como que iremos lidar com essas tecnologias? Como será um mundo aonde teremos que interagir com as máquinas de cada vez mais presente na nossa vida, né? Questões morais, questões do cotidiano, questões de todo tipo. Imagina, ao mesmo tempo que esses robôs da Boston, por exemplo, podem ajudar uma pessoa, podem facilitar a nossa vida, como nós vemos nos vídeos, eles podem abrir portas, eles podem pegar objetos, podem servir como robôs domésticos pro uso diário, podem ajudar em hospitais, podem ajudar em resgates, em salvamento, existe todo um uso positivo. Também há um uso que dá um pouco de medo à medida que esses robôs podem ser usados pra policiamento, pra guerra, pra operações militares, principalmente pra policiamento, né? Num momento em que não há mais policiais na rua e que você vai ter que encarar robôs, literalmente, que correm o dobro da sua velocidade, que ultrapassam qualquer obstáculo. E é muito louco porque os filmes de ficção científica, né? Onde a humanidade acaba tendo esses conflitos com robôs, né? Isso está cada vez mais próximo. Imagine num futuro onde você, na rua, será abordado por uma espécie de robô parecido com esse, com certeza muito mais evoluído, né? Mas nós estamos a um passo muito curto da popularização total dessa realidade, a realidade da robótica na nossa vida, né? Mostrando aqui pra vocês, pra finalizar o vídeo, o robô mais top de linha da Boston, ele se chama Spot Mini. É uma versão pequena do Big Dog. Vocês observem que os primeiros Big Dogs, eles faziam aquele barulho de motosserra, de roçadeira, né? Parece que tem um motorzinho ali funcionando dentro dele. Eles eram grandalhudos, eles não tinham movimentos tão precisos. E quando você vai comporar um Big Dog, dos primeiros, rústico, né? Tosco, com um Spot Mini, você vê a evolução. Os Spot Minis, eles não fazem barulhos, eles são mais compactos, eles são leves, eles não são robustos, cheios de ferro, não fazem barulho. E eles têm movimentos, como vocês veem nessa imagem, movimentos realmente precisos e que chegam a dar repil, porque parece que é um bicho quase vivo, né? Então, há de se pensar nesse assunto. Não estou levantando nenhuma conspiração aqui, estou tentando trazer pra vocês uma abordagem mais séria, mais tranquila sobre a Boston Dynamics. É uma empresa do governo americano, desenvolve projetos de robótica, assim como muitas outras empresas desenvolvem. O que desemboca, talvez, no tema do nosso próximo vídeo, que é a questão do transumanismo, né? Essa simbiose entre homem e máquina e aonde isso tudo vai parar a nível de um futuro próximo. É o que se chama das teorias do transumanismo, né? Quem sabe eu faço um vídeo sobre esse assunto na sequência. Gente, não se esqueçam que o YouTube, ele só dá relevância a vídeos que possuem interação com os inscritos. Então, se você assiste um vídeo do canal e curte, dá o seu curtir, se inscreve, ativa as notificações, coloca os seus comentários, porque essa interação com o canal é o que indica pro YouTube que esse canal possui relevância. E dessa forma, ele continua transmitindo os meus vídeos a vocês, notificações, etc. Vocês vão estar, continuar recebendo os vídeos na medida que vocês interagem com o canal. Então, procurem dar like, procurem comentar, procurem interagir. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto